Você já imaginou ter uma entrevista garantida em um dos principais bancos do mundo? É isso que eu vou te falar hoje, porque eu realmente quero que você entre no mercado financeiro e voe, e desponte, tenha ali uma carreira espetacular. Pra isso, tem um combinado, eu vou te passar aqui um conteúdo muito legal e eu quero que você esteja apto a aprender, que esteja com vontade ali de realmente entender o que você precisa pra conseguir chegar nesse banco, pra conseguir atuar numa das profissões que mais crescem hoje no mercado financeiro. Então, editor, roda a vinheta e bora pro vídeo. Bom, vamos lá direto ao ponto aqui, né? Hoje um dos segmentos que mais crescem no mercado financeiro é o segmento alta renda. Muitos clientes estão cada vez mais tendo uma ascensão financeira e o banco está precisando de profissionais para atender esses clientes alta renda. Só que aí o jogo é diferente. Pra você ser um profissional que trabalha com esse público, você tem que ter alguns atributos muito importantes. Tem que ter a parte técnica, lógico, mas tem que ter a parte ali de inteligência emocional também. Normalmente esses clientes têm um nível de exigência um pouco maior e você vai ser o cara, a pessoa que vai cuidar ali de fazer toda a gestão financeira desse cliente. Vai entender o momento de vida dele pra poder trazer soluções financeiras. E os bancos estão apostando muito nesse segmento. Eu vou te mostrar o porquê. Dá uma olhada nesse resultado que o Santander colocou. Eu vou trazer aqui pra vocês. Eu tô aqui no resultado do segundo trimestre do Santander aqui de 2023. Isso é gratuito, o Santander disponibiliza. Aqui tem alguns pontos de atualização e tudo mais. O lucro do banco, o banco aí super sólido. Mas olha o ponto que eu quero trazer aqui de destaque. Aqui, essa é a página. O Santander Select hoje é o segmento alta renda do Banco Santander. Então, já completou aqui 10 anos de Select. Só que olha essa frase. Olha isso daqui. O foco no alta renda como alavanca de crescimento. Então, o banco está apostando muito nesse segmento. E apostar muito é trazer novos profissionais. É abrir mais vagas. É trazer pessoas qualificadas pra lidar com esses clientes. Por que, Renan? Vou dar um zoom aqui, ó. Vamos ler isso aqui juntos. Clientes. 881 mil clientes totais. Com ambição de 1 milhão em dezembro de 2023. Então, o que o banco tá querendo? O banco tá querendo, deixa eu até voltar aqui pra minha câmera, pra aumentar a sua base de clientes. Hoje, o banco está precisando cada vez mais de profissionais qualificados pra atender essa ascensão de clientes. A gente viu. Tem 880 mil, que é aumentar ali até 1 milhão em dezembro de 2023. Então, em 2024, também, a expansão, o foco é no segmento alta renda. E olha que legal. Nós, da YumiBanco, sempre aqui tivemos o foco na sua empregabilidade. Que você chegue ali voando no mercado financeiro, chegue muito diferente dos seus concorrentes, porque o nosso conteúdo aqui é de muita qualidade. E olha essa parceria. Vou até compartilhar aqui novamente. Quando eu venho aqui, ó, na página do nosso MBA Parb, né, que é programa alta renda e banker. Então, é focado pra você que deseja ir pro alta renda e pro banker. Ou banker aqui, né, no segmento private, que é um segmento super alta renda. E aqui, né, a gente tem a nossa turma iniciando dia 30 de outubro. Olha que legal. Só na formação, só na formação. A formação, ela dura 90 dias. É o ponto inicial ali. Você já vai ter conteúdos aqui, ó. Segunda, terça, quarta, quinta. Sobre investimentos. Olha o tanto de coisa. Sobre classes de ativos, cases práticos, né, montagem de portfólio. Tudo isso que um gerente precisa dominar. A parte de crédito também. Entender crédito, como que o cenário econômico, como que a taxa de juros impacta na concessão de crédito. Produtos e vendas, soft skills, hard skills. Então aqui, ó. Você entender sobre prospecção, sobre os produtos, alta renda, como você vai fazer uma venda mais consultiva. Então tudo isso são só nos primeiros 90 dias, que é o nosso período de formação. Ó, aqui a gente tem muita coisa. Eu vou dar uma pulada aqui. Depois, se você quiser, eu faço um vídeo específico explicando sobre tudo isso. Porque olha a galera que tá aqui dentro. A gente tem banker no Itaú. A gente tem investment advisor. A gente tem superintendente geral. A gente tem gerente personal IT. A gente tem superintendente. Tem muita pessoa boa aqui pra te ensinar. E olha o mais legal. Quando a gente vem aqui um pouquinho mais pra baixo, algum dos bônus é esse aqui que eu quero trazer pra vocês. Ó, vou até trazer aqui, ó. Dá um zoom. Pera aí, vou dar um zoom. Entrevista garantida aqui no Santander Select. Você lembra que eu coloquei, que eu compartilhei aqui com vocês, que o Santander Select é o foco do banco. É onde vai ter maior aumento, maior divulgação de número de vagas. E se você tem um programa que te dá uma entrevista garantida, é a sua maior oportunidade de atuar nesse banco. Então aqui, nós da UMI Banco, dentro do MBA e PARB, você tem a possibilidade de conseguir fazer uma entrevista aqui no Select. Isso de forma garantida. Só que lógico, tem alguns pré-requisitos. Não é que você entra e já vai ter entrevista. Não. Lembra aquele período de formação que eu mencionei aqui? Lembra o período de formação? Então, ao terminar as aulas aqui do período de formação, você vai ter uma provinha ali para mostrar que você entendeu as aulas, que você está se preparando, que você está qualificado. E aí a gente faz essa ponte com você e ali o pessoal do RH do Santander. Então, pessoal, aqui a ideia do nosso MBA e do PARB, voltado para o alta renda e também para o segmento private, é te preparar de maneira prática. É você chegar voando no banco, chegar voando na entrevista, porque só nesses 90 dias, que é um terço do nosso MBA, você já tem muito conteúdo. Depois a gente tem o que a gente chama de comitês. Os comitês são todas segundas, terças, quarta, quinta, sábado e domingo. Meu Deus, Renan, quanta aula. É isso. Para você chegar voando, para você chegar preparado para o mercado, você tem que ter muito conteúdo. E aqui o conteúdo é com toda aquela galera que eu mencionei. Só gente de alto nível no mercado financeiro. E aqui você tem um comitê voltado para produtos e vendas no private, produtos e vendas no alta renda. Qual que é a ideia aqui, pessoal? A ideia é você pegar toda a experiência dessa galera e consumir o máximo disso dentro do Zoom, podendo perguntar, podendo interagir com o superintendente, com o gerente geral, com o gerente personalité, com o gerente select. Pessoas que já passaram por onde você quer passar. Então, eles vão te dar um caminho mais assertivo para a sua jornada. E aí não adianta eu trazer um conteúdo aqui que você não vai utilizar. Não. É o que eles estão vivendo e eles trazem para a prática. Imagina você entender todos os produtos do segmento alta renda. Entender de abordagens comerciais para conversar com o seu cliente em alto nível. Entender sobre os produtos do segmento private. Então, você vai ter ali um conhecimento muito robusto, muito parrudo para chegar nessa entrevista. Essa entrevista aqui é garantida. Isso é o principal aqui do que eu estou te trazendo nesse vídeo. Você entrou, você tem garantido uma entrevista. Então, a gente está te dando todas as ferramentas para que você consiga ingressar e performar no mercado financeiro. Então, esse vídeo é um pouco mais curto para te mostrar esse benefício. Entrando no nosso MBA, entrando aqui, participando de todos esses comitês, que é algo absurdo, que vai fazer com que você evolua muito no mercado financeiro. A gente está entrando agora no último trimestre de 2023. Então, é a chance de você conseguir começar 2024 muito à frente de pessoas que não estão olhando para um dos pilares mais importantes, que é o estudo. Se você investe em estudo, você com certeza consegue evoluir na sua carreira. E aqui, na nossa parte, a gente está entregando os melhores profissionais, os melhores professores e também a entrevista garantida para você conseguir entrar e voar no mercado. Então, qualquer dúvida, aqui embaixo tem os comentários. Pode comentar, eu vou estar olhando tudo. E também tem o link do nosso MBA, da nossa página, para você olhar no detalhe tudo certinho. E na página também tem um botãozinho do WhatsApp. Qualquer dúvida que você tiver, manda lá que tem o nosso time de consultores de carreira para te direcionar e te passar todos os detalhes também. Então, não perde tempo, entra aqui no link e a gente se vê aí ao longo do MBA. Fechou? Tamo junto, um abraço, viu? Bora! Ah, e lembrando, se você gostou desse vídeo, se você está gostando desses conteúdos, aqui no YouTube da UMI, o banco já tem muito conteúdo sobre alta renda. Esse foi específico, mostrando o do Santander Select, desse programa de entrevista garantida, mas aqui a gente tem muitos conteúdos falando sobre o private, falando sobre o segmento alta renda como um todo. Então, já não perde tempo, se inscreve aqui no nosso canal, deixa o like nesse vídeo e qualquer dúvida, coloca aí nos comentários também. Beleza? Tamo junto, um abraço e valeu! Tchau!